Esta live não pode acabar a traver assim do nada então? Wtf a live acaba assim do nada? Wtf a live acabou do nada Apenas anda toda fudida Está fudida Apenas a live acabou do nada Tipo Estão por trás 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 Estou fechando Estou no atendado Estou fechando Estou feito Bom trabalho, meu irmão. O esquadrão do esquerdo. A nova equilíbete. Cuidado por eles. Não! Apanhei! Não! 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 Isto vai pronto Estes de me ensinar a jogar Jogas para caralho Ensinar o que? A jogar o que Apex? Ai agora estás a brincar comigo? Ah, agora sim. O que é Apex ou Fortnite? Ok, mas o que é Apex? Ou Fortnite? Comenta Apex ou Fortnite? Apex, não sei jogá-lo muito. Comecei há 10 dias. Carmeria, ai os jogais estão a feitos. Carmeria, não me ias dar as esquinas. Está bem bro, já vai. Não precisa de balas. Os caras já andam para lá. Oh, é ele. Oh, eu tenho que carregar ar. Eu tenho que carregar mais sozinha. Puta de não. Não, bro. Ah, é isso. É o que acontece. Ah! Ah! Eu dou-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Contặc aoactor-fácil. Objeira em Baix. Compação-fácil. Contra-fácil-fácil. Onde está ali. Reload Reload Reloading We should go here I'm getting shot Put the lead downrange Enemy out How can we go here? Let's go here On bl 평 The... Andaaar Jogo nada Está-se bem tranquilo este Carmeiro Mas já estou acordado de outro lado, estão aí contra outra pessoas de 0 likes que é isso para agora Estou de deixar o like Só vai Tipo, a cena de mira tem que melhorar muito a minha mira Está-se bem Carmeiro, estou a que sabes, voltei depois de ir Está-se bem, estou a que sabes Hoje será o dia de dezembro, estou aqui Não tem escolha de ganhar Se você não pode continuar, você está de sorte Estou tão alto Aqui A minha mira ali, desgraçada Quatro quilos gastaste a seguir Quatro quilos gastaste a seguir Este é o teu campeão Eu me diga, eu sei Temos que mirar um trio Primos todos Vamos lá, cinco pessoas Eu aconselho-vos sempre a que irem aqui Aqui Ah 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 Puta De aqui não estou a ver onde é Ok Não vai eu Você não vai vincular ou não? Ah, vem aqui, vem aqui Vem aqui Ah Ah Bom Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Uaaaaii puto deite-te Espera aí para ver Não Isto aqui é um vírus e isto aqui não Ah, cago no médico Cago no médico A cena é que não se leva a dar nada de cada Podemos saltar de montanha Ok, se está bem, não estamos dentro Tuve que estar, mas não presto Pior Não, fica em segundo ao bocado, ao bocado, pronto Ficamos em segundo, fica mais serrinho Como é que anda que vai ter gente Aquele gajo Quem foi, ninguém sabe Vou acionar para que é que dá bem jeito Ficamos em direitos Nem me cavaça Agora os gajos vão vir para aqui Ficamos em direitos 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 Tch Chegaram-me ficar ali feitos os morcões né eu o o o o o o o o o Que sabor Agora sou um caracol, esta é a minha casa Está tudo em ordem, tudo em ordem Agora sou um caracol Caralho, e quem tiver aquela carapaça, rapaz De salha para aquilo Meio de aguentar Ele é um maestro Não insta Algo . Eu não sei A mena do caviar É uma filha É uma filha Você precisa Te eu Eu silico Apenas as suas condições Fleta puta, não me derrubar, rapaz Ajuda, fleta puta, fleta puta Então porquê que vocês não avisaram a vergonha Já estou pronto para o fight, vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora O cara já não é que ele vai ter estes mergulhos, oh puta deite Eu vou trocar por esta, que se foda Vou trocar um momento para descargar minhas máquinas Uuuu, doi Tá bom Vou trocar um momento para descargar minhas máquinas Filho da puta Super preto, caralho Vou me matar Vou me matar, não me deixe Oh puta deite Não dá-me a ler Dá-me a ler Não deixe-me entrar, obrigado Ah deí Chacou uma pisa Oh puta deite Nos putos Nos putos rapaz Por cá Quero esta merda Quero esta merda Quero esta merda Quero esta merda, quero esta merda Estou foda Vambora Vamos embora, vambora, vambora Era um drop Ai ai Vamos ganhar esta merda Não sei quem são estes gajos Já ta, já tem Vamos explorar esta merda Rápido O Clodo Clodo Cone 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 E aí O que é que vai ter? O que é que é? Velha chata do caralho O que é que é? Tinha que vir aqui, minha mãe já tinha uma puta de cabeça Vamos em primeiro Não sei se ficamos em primeiro ou não, mas vou dizer os gamers. Tudo merda. Como está o game? Pare... parecimos isso. Com o carro. E aí, tem que ir. Sei lá Qual é que eu devo comprar? Comprar uma pistola tem que ser Qual arma é que eu devo comprar? Diga ai Comprar uma pistola tem que ser Estou a brincar Esta pistola por acaso é boa Hum Hum Pois sei lá qual é a arma que me ajuda Qual é que agora me serve Hum Vou comprar para esta Isso Isso Hum 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 Olha Estas azuis são 60 São 60 Estas São 400 As rochas Estas São 1200 Um Hum Hum O que é isso? É isso. É isso. É isso. . . . Vou pegar agora para porá 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 Vamos seguir e ver quanto custa Comprar para esta Três de fifa, não gosto Forte, não Forte, não Forte, não Eu tenho que fazer isso Eu vou fazer isso Não romp comigo. Eu estou prontos para a match. Clips são os cíveis que usam os seus cabelos. Isso é chamado de magasina. Introducing seu campeão. Eu só faço o trabalho. Tup. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Reload. 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 Só você e eu deixei. Round 1. Abre o final. Reload. Vale. Fiz de volta... ClTC. ��. Práent. Clínica. Retira. O que é isso? O que é isso? O que é a laranja? O que é isso? O que é isso? O que importa é ser o último que está vivo. O que cria o ignorante, a inteligência nos guiará para a sobrevivência. Eu não posso esperar para ganhar este campeão, amigo. O que está acontecendo? 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 O que é isso? 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 Obrigado. Recharging shields. Obrigado. Recharging shields. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. O que é isso? 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 . . . . . . . . . Sim I am repairing myself Listen, let's move here Put a cap, pariu pa, no, por do caralho Um additions The lead Well, there is a loot No F remdesator Ah, tá aqui. Estou a esperar que me deem um revive a estes filhos da puta Estou a esperar que estes filhos da puta me deem um revive Foda-se Matei 3 e agora estou a espera E ontem mano foi uma partida a Apex Meio que o like Estás a ver? Like o like Oh Se não é segundo mano Puta que pariu mano Eu já ganhei Eu já ganhei uma Toma da vida Yes Oh já mudei a melhor construção Já Já A primeira que me lutei Por ele lula Dá-me armas Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu vi Eu já vi Ah Uhhhh Uhhh Ok Foda-se... É? Não! 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 Tipo... Ele estava a mostrar que a safe mas já acabava na montanha Não bro, não Era contra uma montanha Ah! 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 Deita! Se fosse no Fortnite já estava morto Nem sabes mano Estive a fazer também x1 ontem Fortnite, estás a ver, comprou a Lightweight Estás a ver? Com a nova construção Yeah Tipo... Bom... Tipo... Há um caminho subindo Ainda para... Um destruído e há Mas ganhá-la essa boa graça mas agora Por acaso está muito rápido De resto... Se acaso não... Pai Árno e me matares o carajo Ainda tenho que aprender tipo... Treinar mais um bocado Oh! Ele está... Matou-me pai 4 ou 5 vezes seguidas mano Mandei dois murros no comando Abriu o comando Pus-lo direito mano Eu não fui eu outra vez Matei pai 4 ou 5 vezes seguidas Vai ganhar um por duas ou três Vê-je assim está melhor vês? Eu disse que assim era melhor Agora tenho que treinar tipo... Eu não consigo fazer muito bem Tipo... O gajo vem passando aqui Eu o caralho... Eu não sei construir... Eu não sei construir... Eu tenho que treinar um bocado Eu tive isto outra vez O meu aimbot Caralho... Estava forte Eu já estou forte Fortnite É verdade Ajeito 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 Quando eu tenho que treinar um bocado Ajeito 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 Aguenta Ajeito 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 Seja Ajeito Céu Ajeito Ajeito Ainda estou a nível 9 Eu com esta garra já tenho para ir... Esta garra já tem 3 de uma aqui Ao todo eu estou a pé 50 Invasão... Ice Cream... Ai, anda Ice Cream, bro Ai, abriga-me pela invasão, bro Tamo juntos Sofreu-me a invasão à meia-noite Andar Ice Cream, bro Tamo juntos Abriga-me, bro Olha, já morraste? Não Ok Agora morraste? Deve-me ir join Vai join Candice Cream, tamo juntos Abriga-me, cambe aí pelo Ice Subscreva-se aí no canal para agora É que o Fortnite já estou a jogar um pouco Um pouco? Não, um pouco O Fortnite já está... já está se tornando um bocão sensativo Não Também achei isso, mano Eu deixei de jogar para aí dois meses Quer dizer, uma ou seis a mim inteira Obrigado Ice Joguei a seis a mim seis inteira E metade dessa Não mete lá muito piada Sempre a mesma merda Se eu estava a vir... Por lá, se eu escrevo não sei que eu ia pelo Ice Tamo juntos Teste canal no Youtube, tu? Não Tenho, tenho Tão Até que o meu SUS Quantos? Mil... Mil... Mil e... Trinta agora se calhar Depois tinha que ver Isto, caso de ver se é pescado... Já deixou a vida agora Não tem problema Não tem problema Não tem problema Sim Não tem problema E aí E aí é mole Este game é muito abrazo De nuevo Stop! Eu subo mais 3 milhas mano, quando chegar a milhão 23 não consigo entrar Puta da rede de cima Estimando com o fogo, amigos. Estou me empolgando. Estou fazendo o fogo. Estou fazendo o fogo. Estou fazendo o fogo. Vamos, vamos, vamos. Láza. Que puta de susto. Vamos ver agora como eu jogo. Vamos ver. Vamos ver agora como eu jogo Apex. Vamos ver. Já ganhaste alguma? Já. Já ganhei uma. Já ganhei uma. Já ganhei uma. Ganhei uma. Fiquei seguindo o lagar. Ganhei. Ganhei. Ganhei toda vida. Estava um gai. Estavamos nós pelo totinho do nada. Estavamos a correr do nada ganhámos. Não foi para a Storm. Não foi para a Storm. Não dá. Você está com medo de se ir. Volte. Estava chegando. Não tem que desculpar. Não tem que desculpar. Está acertado. Está acertado. Não tem que desculpar. Está acertado. Você está acertado. Não tem que desculpar. Estou com um mil e vinte dobs, sabes? Já posso ter que ir ter conseguido. Já? Já. Fiz quatro kills, nada a mal. Vou te convidar, por exemplo. Sim, a comida é. Puta que pariu. Terceiro lugar. Nada mal. Já te convidei. Tenho vinte... Tenho vinte kills com esta arma, com esta skin. A da gaja? É aquela que tem a portar. Ya, filho... Também curioso já tá tudo com essas... Ai ai, ai ai ai! Já foste... Quem for o primeiro, quem for o primeiro, é quem ela é. Passante-se. Vasero, vasero! Tenho que serão. Acho que vou acabar se der. Essa é muito fixe mano, mas a melhor skin é a pantalógica. Qual é que é essa? Aquela que põe tipo smoke e lança missas do ar. Ah, já sei, já sei, já sei. Muito boa mano. Ah, vai ser tu primeiro. Ah, vai ser tu primeiro. Ai, o gairo vai escolher a tua. Ahead, retagam victory and slatra. There's a win act there waiting for us. To moneko. Safety's off, weapons free. Goste de mim skin. Goste de mim skin? To fortman. Mhm. To me essa. Ah, pois. É, acho que é epic. Tipo roxa. Compraste? Não, sei. Não sei. Não sei no nível máximo. Ah? Não sei no nível máximo. Pois já vais ver. Bora para aqui, bora para aqui. Confio. Ok, ok, ok. Bora. ... Tchau, tchau, tchau. Eu vou para esta casa No, bro Ai, Jesus Eu vou para esta casa Eu escuto a sua capacita azul Estou forte Tens aqui o P90, queres? Ah? P90 Tens balas de... Sniper As verdes Tens... Os éteis... Pesados É isso? Fui Vamos ver se o que é o que é aqui Deixa eu me pegar algo, não estou no enteis agora Eu sei Vamos ver, P90 Não Não Abre um pouco dessa forma Ei, mano, por que é essa merda? É isso aí Abre um pouco O que é isso? A gente vai para o caminho. Podemos sair daqui. Podemos sair daqui. Tambor está seguro. Podemos sair daqui. Podemos sair daqui. Caralho que susto. Espera aí. A gente vai sair daqui. Vamos sair daqui. Espera aí. Deixa-me saber o que é que eu consigo apanhar. Vamos, vamos, vamos. Ei Manu, o cara está do outro lado do mapa. Estão ali bolas... Estão ali bolas elétricas. Estão ali bolas com raios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão ali. Estão ali bolas. Estão ali.